E o governo federal vai abrir uma linha de crédito para auxiliar os empresários do setor de turismo do litoral norte de São Paulo. A linha de crédito será de cerca de 196 milhões de reais destinados aos empresários do setor de turismo da região litoral norte de São Paulo, onde foi decretado estado de calamidade pública após as chuvas que atingiram a região. A medida foi anunciada por meio de uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial. O Ministério do Turismo autoriza empreendedores do segmento das cidades de Guarujá, São Sebastião, Bertioga, Ilha Bela, Ubatuba e Caraguatatuba, que estão inscritos no cadastro de prestadores de serviços turísticos, a contratarem o financiamento. Esses recursos serão disponibilizados pelo Fundo Geral de Turismo, o Fungetur. Segundo o governo federal, os financiamentos poderão ser renegociados para a prorrogação do período de carência e amortização em até seis meses. Em caso de obras, a carência pode chegar a 66 meses, capital de giro 24 meses e compra de equipamentos pode chegar a 18 meses. A medida pretende ajudar os empresários da região que foi atingida pelas fortes chuvas, que causaram muitas enchentes, deslizamentos e muitas pessoas mortas. Ao todo foram 65 mortes registradas e mais de 2.400 pessoas estão desabrigadas. De São Paulo, Bruna de Jaimo.